Como é a panágio do Palácio Correio Velho, vamos ter neste ladrão uma importante coleção de joalharia. A primeira peça que eu gostaria de salientar é uma laça do século XVIII portuguesa, cravejada com cetraços verdes. Salienta a raridade desta peça, mais comum nas peças espanholas esta cor, que normalmente as laças eram cravejadas com diamantes, topázios, ou chamadas minas novas que tanto nos caracterizaram nesta época. Salienta também uma importante coleção da mesma proveniência do século XX, que se compõe por um colar extraordinário cravejado com diamantes pelo Claudino de Oliveira e duas peças do Carvalho e Castro, que é uma pulseira também cravejada com diamantes e uma outra com rubis e diamantes. Estas peças, todas elas, estiveram patentes numa exposição no Porto, na Bolsa do Porto, chamada As Reais Joias no Norte de Portugal e temos muito orgulho de as ter aqui em exposição e para Leilão. Espero que nos façam uma visita. E aí E aí E aí Para além da qualidade plástica, desta Nossa Senhora, que é lindíssima, destaco o tamanho, a dimensão dela, que é bastante maior do que o normal, o que é mais comum neste tipo de peça, e o facto de ser, as peças indo-portuguesas serem representativas da fusão cultural, fruto dos descobrimentos portugueses. Neste caso, esta peça demonstra isso ao ser uma Nossa Senhora da Conceição, que é uma escultura ocidental, de origem religiosa, que nós levámos para lá. Neste caso ela é de Goa, portanto Goa sempre foi um destino muito importante da presença portuguesa na Índia. A fusão e a mistura das duas esculturas está na presença, por exemplo, nas feições da Nossa Senhora e dos anjos. Se repararem, os olhos são muito amendoados, o nariz muito fino e toda a posição das vestes, a forma como está disposta, ainda faz-nos lembrar os saris indianos. Outro ponto importante nesta escultura é o facto de ela ser do século XVII e ainda ter algumas características do século anterior. Portanto, a forma como a túnica está feita, posta em forma de leque à volta do crescente lua, e mesmo o contraste entre os panos lises do manto e os vincos profundos da túnica fazem com que esta peça seja provavelmente do início do século XVII.